E uma medida provisória assinada agora no final do mandato do presidente Bolsonaro tem dado o que falar. Ele assinou a MP 1153 de 2022, que adia as multas para os motoristas profissionais que não fizeram o exame toxicológico, por alguns conhecidos como periódico, e para outros como intermediário. Aquele que a cada dois anos e meio, antes de você renovar a sua habilitação, a cada dois anos e meio, tem que fazer o exame toxicológico, e aí não está mudando mais. Para quando era de ouro? Para 2025. E aí já começa a pingar, né? Pessoas ligarem, mandando mensagem, de ouvar isso é verdade ou não, acabou o exame toxicológico, não tem que se fazer mais? Não é isso que diz a MP. Eu me chamo Jeová, seja muito bem-vindo ao nosso canal Dica do Estrutor, e roda a vieta! E vamos lá, o que o presidente Bolsonaro fez? Nessa medida provisória, a multa para quem não fizesse o exame toxicológico periódico dos dois anos e meio, desde julho de 2021 até hoje, né? 31 de dezembro de 2022, foi pego na fiscalização, ou mesmo que não foi pego na fiscalização, deveria ter feito já, e quando fosse renovar a habilitação, teria a multa de balcão, e não vai ter mais, porque como ele adiou para 2025, essa lei não vai estar valendo. Então, quem foi fiscalizado a multa? Esquece! Quem iria pagar a multa, porque foi pego na fiscalização, ou não fez, e tem a multa de balcão? Esquece! Não será mais multado! E aqui, para que não fique nenhum tipo de dúvida, se você está trocando sua categoria, tá? Para ser de OE, é obrigatório fazer o exame toxicológico. Se você está renovando a habilitação, é obrigatório fazer o exame toxicológico. Jová, mas ele não anulou? Anulou para o exame periódico de seis anos e meio. Lembrando aqui agora, que é uma medida provisória, e a medida provisória só tem validade de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias. Só que tem que ser apreciado, tá? Pela Câmara e pelo Senado. Passando lá, isso aí pode se virar lei. A medida provisória, ela pode acabar agora em fevereiro. porque se não for aprovado lá, e não for prorrogada, acabou. Então, ó, quer uma dica? Faça. Já é obrigatório. O que ele fez foi adiar essa multa, mas o exame continua sendo obrigatório. O que é que não tem, Jová? Não tem a multa, tá? Ah, não fiz. Então, você não será multado, segundo a medida provisória, né? Que vale quanto tempo? 60 dias. Então, ó, pô, eu vi o vídeo de Jová aqui agora, mas beleza, se essa medida provisória, ela não virá a lei, ó, já era. É obrigatório você fazer o exame toxicológico. Gostou dessa informação? Tirou a sua dúvida? A MP é válida somente para o exame periódico, daqueles dois anos e meio, e é uma medida provisória, que só vale 60 dias. Conselho? Faça o exame periódico, que você não terá nenhum tipo de problema. Aonde você vê isso? Na sua carteira digital de trânsito, vai estar lá o ano que você deve fazer esse exame periódico, tá? E aí? Gostou dessa informação? Tirou a sua dúvida? Então, compartilhe com seus amigos, e também você pode ver uma matéria completa, tá no nosso site, tá lá, no Dica do Estrutor, www.dicadoestrutor.com.br Que Deus te abençoe, e fui!